Fala aí galera, beleza? Que sou de novo com mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar você a fazer uma trap com uma fornalha. Galera, essa trap vai ser a continuação de uma série que eu fiz pra vocês comentarem e eu vou pegar o comentário de vocês e fazer o que vocês quiserem aqui no Minecraft. E o Vitor, né? O DJ Vitor Max comentou pra mim fazer 5 trollagens pra trollar um amigo. Eu vou ensinar vocês a fazer uma trap só, porém uma trap muito boa que eu tô fazendo pela segunda vez aqui no canal. O seu amigo vai vir aqui na fornalha, na hora que ele tirar o item que tá aqui dentro, vai abrir esse buraco aqui e ele vai morrer. É uma trap muito boa, quando tem um item aqui ela fecha e na hora que tá sem item ela abre. E é muito simples de fazer, você vai precisar simplesmente de uma fornalha, pistão, repetidor, comparador de redstone e a redstone. Você também vai ver o seguinte, vai colocar a fornalha e a tarda da fornalha você vai colocar o comparador com o repetidor atrás. Você vai cavar dois pro lado aqui, ó. E é recomendado que seja de 5 de comprimento. 6 é o certo, só que 5 é bom. É recomendado sim. Aí você cava dois pro lado, pra cada lado você cava dois e coloca o pistão aqui. Aí, aí se você tem que cavar aqui pra baixo, ó, até uma profundidade boa que ele vai morrer. Ou você coloca a lava aqui embaixo. Bom, agora o que que você faz? Você pega essa redstone e passa por trás de todos os pistões. E coloca um item, qualquer, dentro da fornalha. Os pistões vão se ativar. Aí você escolhe o bloco aí do chão da sua casa. Lembrando que se a lava estiver aqui, não pode ser um bloco que pega fogo, a não ser que a lava seja muito em baixo. Aí você coloca e fecha tudo isso aqui, com cuidado pra não aparecer nenhum sistema de uma redstone, ó. Tem que ficar bem tampado. Vamos supor que aqui é a parede de sua casa. Você vai emendando aí. E fecha. Aí eu fechei legal, só essa parte aqui, aqui eu não fechei. Aí você fecha aí, e trola o seu amigo, ou o seu inimigo. Pessoal, eu queria mandar um salve aí pro Vitor que comentou essa trap aqui pra me fazer. Uma trap pra trolar um amigo. E comenta aí, galera, o que que eu tenho que fazer aqui no Minecraft pra me dar continuidade a essa série. O próximo vídeo vai ser, um cara comentou lá, pra mim ser noob no Minecraft. Eu vou fazer isso também. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo, valeu, fui!